A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprende a construir todas as suas estradas no hoje Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos E o futuro tem o costume de cair em meio ao banco Depois de um tempo, você aprende que o sol queima Se você estiver exposto por muito tempo E aprende que não importa o quanto você se importe Algumas pessoas simplesmente não se importam E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa Ela vai peri-lo de vez em quando E você precisa perdoá-la por isso Aprende que falar pode aliviar dores emocionais Descobre que se leva anos para construir confiança E apenas segundos para destruir E que você pode fazer coisas em um instante Das quais se arrependerá pelo resto da vida Aprende que verdadeiras amizades Continuam a crescer Mesmo a longas distâncias E o que importa não é o que você tem na vida Mas quem você tem na vida E que bons amigos são a família Que nos permitiram escolher Aprende que não temos de mudar de amigos Se compreendemos que os amigos mudam Percebe que seu melhor amigo e você Podem fazer qualquer coisa Ou nada E tem bons momentos juntos Descobre Que as pessoas com que você mais se importa na vida São tomadas de você muito depressa Por isso Sempre devemos deixar as pessoas que amamos Com palavras amorosas Pode ser a última vez que as vejamos Aprende que as circunstâncias e os ambientes Têm influência sobre nós Mas nós somos responsáveis por nós mesmos Comece a aprender Que não se deve comparar com os outros Mas com o melhor que pode ser Descobre Que se leva muito tempo Para se tornar a pessoa que se quer ser E que o tempo É curto Aprende que não importa Onde já chegou Mas para onde está indo Mas se você não sabe para onde está indo Qualquer caminho serve Aprende que Ou você controla seus atos Ou eles Ou o controlarão E que ser flexível Não significa que ser fraco Ou não ter personalidade Pois não importa Quão delicada E frágil seja uma situação Sempre existem Pelo menos Dois lados Aprende Que heróis São pessoas que fizeram O que era necessário fazer Enfrentando as consequências Aprende Que paciência Requer Muita prática Descobre Que algumas vezes A pessoa que você espera Que o chute Quando você cai É uma das poucas Que o ajudam A levantar-se Aprende Que maturidade Tem mais a ver Com os tipos de experiência Que se teve E o que você aprendeu Com elas Do que quantos aniversários Você se levou Aprende Que há mais Os seus pais em você Do que você sofreu Aprende Que nunca se deve dizer A uma criança Que sonhos São bobagens Poucas coisas São tão linhantes E seria uma tragédia Se ela acreditasse Nisso Aprende Que quando está com raiva Tem o direito De estar com raiva Mas isso Não te dá o direito De ser Cruel Descobre Que só porque alguém Não o ama Do jeito Que você quer que ame Não significa Que esse alguém Não o ama Com tudo o que pode Pois existem pessoas Que nos amam Mas simplesmente Não sabem Como demonstrar Ou viver Isso Aprende Que nem sempre É suficiente Ser perdoado Por alguém Algumas vezes Você Tende aprender A perdoar Assim Aprende Aprende que Com a mesma Severidade Com que julga Você Será em algum Momento Condenado Aprende Que não importa Em quantos pedaços Seu coração Foi partido O mundo Não para Para que você O conserte Aprende Que o tempo É algo É algo Que não Pode Voltar Portanto Plante Seu jardim E decore Sua alma Em vez De esperar Que alguém Lhe traga Flores E você Aprende Que realmente Pode suportar Que realmente É forte E que pode Ir muito Mais longe Depois de pensar Que não se pode Demais E que realmente A vida Tem valor E que você Tem valor Diante da vida Nossas dúvidas São traidoras E nos fazem Perder o bem Que poderíamos Conquistar Se não fosse O medo De tentar William Shakespeare O medo